Vou te falar um caso que eu tive aqui. Peguei uma consultoria de um camarada, da CEMIG, e aí ele calculou por essa metodologia aqui, a magnetização total é a maior magnetização, mas a soma das nominais dos transformadores. Ok? E aí o cara falou, aí eu cheguei lá no estudo do cara, simplesmente aconteceu aquele problema que eu falei que acontece. A corrente de magnetização fica muito alta, consequentemente a unidade instantânea fica alta, consequentemente a gente não tem uma proteção efetiva para o curto. E aí eu falo assim, cara, não tem jeito, eu vou ter que utilizar a corrente em rush real. É esse segundo método aqui, ó. Mesmo que a concessionária não tenha isso previsto. E aí o que aconteceu? Eu utilizei essa metodologia. Eu fui reaprovado ou fui aprovado? Falei, ó, você vai utilizar essa metodologia, expliquei por causa... Exatamente o que eu te expliquei aqui nessa aula, eu expliquei para o cara, ó, isso não é fisicamente possível, porque a impedância do sistema vai limitar o curto. Expliquei para ele esse detalhinho aqui também, na equação para você entender por que vai limitar no curto, papapá, papapá. E aí eu mandei para a concessionária, só que eu, inclusive, eu descrevi isso lá na... Pedi para ele descrever, tudo isso que eu expliquei, ó, não é... Está isso lá no estudo. Não é fisicamente possível que o curto seja superior, por causa das impedâncias do sistema ou limitado. Dessa forma vai ser utilizada a corrente de magnetização real. E aí, claro, desenvolveu todo o raciocínio ali do estudo, né? Deu certo, foi aprovado o estudo. Porque não tem como ser reprovado. O cara viu que a instantânea está acima do curto. É lógico, né? Mesmo que ele não conheça o método, ele vai aprovar aquilo ali. Claro que se ele não sabia, ele procurou saber. Com certeza o avaliador sabia, né? Eu acho, da metodologia, beleza? Então, foi justificar, igual o Henrique Sete falou aí, ó. Tá, Henrique? Aceitou, tá? Semig. O Henrique semig foi aprovado. Então, a gente tem que saber as ferramentas de cálculo que a gente tem à disposição. Se você conhecesse só o método daquela concessionária, você ia ficar tomando pau no projeto ali, igual esse cara ficou tomando pau, várias vezes. Ô, Paulo, não tive que brigar não, tá? Até que foi aprovado. A galera aprovou o estudo, não tive que ter muita briga não. Graças a Deus. Mandei, 30 dias, no prego, estava aprovado. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti